Olha, proprietário de trailer é assassinado a tiros na cidade de Picos. O crime aconteceu no final da noite de ontem, por volta das 11h30 da noite, aí no bairro Junco. Ele tinha 30 anos e estava em seu estabelecimento quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Ele não chegou a ser socorrido pelo SAMU, pois morreu ali no local. Esse foi o primeiro homicídio registrado na cidade de Picos este ano. Olha aí as imagens, as fotos. Picos, a cidade do mel e do alho, né, seu Hérgio? Mel e alho é na cidade de Picos, viu?